Música Oi, tudo bem com você? Essas foram Alex e Violet My friends from Australia Nós estamos agora em Verona A gente fez um pequeno stop aqui O nosso destino final é Veneza Mas a gente veio conhecer a Casa Julieta Porque sim, Verona é conhecida Por ser uma cidade super romântica Ela é pequenininha, ela é toda murada E aqui tem a Casa de Julieta Também tem Tumba de Julieta Tem a Casa do Romeu Mas não se sabe ao certo se essa história tão famosa de Shakespeare É realmente verdadeira ou não As duas famílias que eram rivais realmente existiam naquela época Então pode ser que sim Pode ser que as pessoas reais não tenham esse nome Não tiveram esse nome Ou talvez pode ser que elas nem tiveram existido Mas existia sim uma rixa E até hoje existe a lenda Então a gente pode visitar a Casa de Julieta Deixar uma carta pra ela Ou então visitar Pagando 6 euros você consegue visitar o museu da Casa de Julieta E entrar dentro do que seria supostamente a casa dela Também visitar o Balcone Que é tipo a sacada de onde Romeu declarava poemas E ficava lá namorando Julieta E então a gente tá indo lá daqui a pouco Antes a gente vai fazer um pequeno stop pro almoço E eu espero que vocês gostem de começar esse vídeo Aqui em verona comigo Estou muito feliz A gente tá fazendo o Simple Italy Um roteiro junto com o Contiki STB Que passa por várias cidades da Itália Durante 12 dias Então é uma viagem muito bacana pra quem tem pouco tempo Não quer viajar sozinho Quer viajar em grupo Com pessoas de todo mundo Eu super indico Tem vários links importantes aqui na descrição E aí Se inscreva no canal No ônibus a caminho pra cá O Manny, que é o nosso manager Tipo, o guia da viagem Que nos acompanha durante toda a viagem Ele, o motorista Ele foi contando um pouco sobre a história da cidade A gente tem três horas aqui Então ele deixou todo mundo livre pra almoçar E querer fazer o que quiser Mas ele deu uma base, assim, do que é Verona Do que seria interessante visitar Ele nos deu um mapa Ele é super atencioso, sabe? O mais bacana é isso Tipo, os guias, eles sabem tudo sobre tudo Porque pensa, tipo, ele é um italiano Que fala inglês Então todo o tour O idioma principal, né Do Comtique é o inglês Só que ele mora aqui Então ele sabe a história E tudo que eu preciso Dúvida sobre a cidade ou não Sobre onde encontrar chip de celular Onde tirar dinheiro E todas essas coisas Ele sabe Então eles são tipo enciclopédias ambulantes Assim E é muito bacana ter alguém de confiança Durante essas tripes, sabe? Sinto muito mais confiante E com muito mais informação Então uma das coisas que ele disse foi Verona é considerada uma pequena Roma Porque tem muito museu aqui E também muitas obras de arte E até um coliseu bem parecido Quer dizer, na verdade é um teatro, né Um teatro a céu aberto Que eles chamam de Amphitheater Em inglês se fala assim E o terceiro maior da Itália Está aqui em Verona E é bem parecido com o coliseu E está um pouco mais conservado do que o coliseu Como estava o almoço? Muito bom Muito bom A gente teve que pegar um hambúrguer A gente pagou num hambúrguer vegano Com lentilha e tal Maionese vegana E batata frita 10 euros Daí a gente dividiu Nós duas A gente tenta sempre dividir Para economizar, né E daí assim A gente pode comer outra coisa mais tarde E a gente teve que sair andando com ele Comendo na rua Porque a gente não tem muito tempo Então a gente quer Aproveitar esse tempo ao máximo Que a gente tem aqui em Verona Agora a gente vai tentar encontrar A casa de Julieta Daí a gente vai ter que ir Essa atrás de mim é a casa de Julieta, ali ó, nessa sacadinha é onde supostamente Julieta ficava e Romeu ficava aqui embaixo, agora tem uma estátua dela ali que se você colocar a mão no peito vai ter amor pra sempre, então a gente colocou né, melhor prevenido que remediar e aí aqui também a galera deixa várias cartas ó, tem muitas cartas pedindo acho que amores, namorados e tal, só que esse lugar é muito cheio e não paga nada, então é legal, acho que é por isso que é tão cheio assim, os namorados também podem comprar cadeados por 6 euros e colocar também numa porta ali, tipo aquela expressão de cadeados em pontes, tem uma porta aqui que você pode deixar o seu cadeado também, enfim, é um lugar em Verona que você tem que vir, tipo, é a única coisa que a gente vai fazer basicamente, a cidade é toda linda, é legal de ficar andando, se perdendo, também tem várias lojas e com certeza vem visitar a casa do Julieta, é uma das coisas que você precisa fazer. Chegamos em Veneza e esse lugar é simplesmente maravilhoso. A gente acabou de sair da estação, porque você quando chega em Veneza você não pode, tipo, o ônibus da Alcontique não pode vir aqui dentro porque só tem canais, né, tipo, não tem carros por dentro da cidade, então ele nos deixou no estacionamento dos ônibus e aí a gente pegou um trem que depois de três stops nos deixou aqui na parada do trem e agora a gente leva uns 30 minutos andando até a praça principal, mas é legal porque a gente vai vendo isso tudo aqui ó, toda essa beleza, não é lindo, Bru? É muito romântico, tipo, toda cidade que a gente passa e pensa não, essa é mais romântica, não, é só mais romântica, mas acho que Veneza, todas, né, sentar assim num lugar, ficar olhando o clima, as pessoas passando, tomar um vinho, tá um vinho tipo, muito gostoso agora aqui, sério, tudo perfeito. Mesmo se você é solteiro também, acho que vale, sabe, porque a gente tá ali ó, cheia de amigos do Contique e todos são solteiros e todo mundo tá, tipo, muito in love, muito apaixonado pela cidade, então vale muito a pena. Sério, se você quiser mais informações sobre o Simpli Italy, sempre falo pra vocês, os links estão aqui na descrição, vamos explorar essa cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente deu uma volta pela cidade e paramos pra jantar num lugar onde a pizza marinara, que é a pizza sem queijo, ela custa 6 euros, então é um bom negócio. Pra galera vegana, na Itália, sempre busca por marinara pizza, porque é a pizza que só tem a massa e tomate, então não tem queijo e é vegana, tranquilo. E ela costuma ser a mais barata também, então isso é muito bom pra gente que, né, já tem tantas restrições, tipo mil outros sabores, mas daí você pode comer essa sem problema nenhum e é só 6 euros. Bom dia, Veneza! Hoje começamos mais um dia por aqui. Ontem, depois do jantar, a gente voltou pra estação, pegou o ônibus e foi pro hotel descansar e tal. A gente tá ficando num hotel, tipo, de rede, assim, e é bem gostosinho, depois eu posso mostrar pra vocês, bem tranquilo, hoje tomamos café da manhã, agora são 10 horas da manhã e a gente vai ter até as 9 da noite pra curtir Veneza, então vai ter muita coisa pra fazer aqui. E a gente tá começando o dia de hoje na Praça de San Marco, é uma das maiores praças da Europa e ela é gigantesca mesmo. Tem muitas coisas aqui pra observar, tem muitos lugares também que você pode entrar, museus e tal. E a primeira coisa que a gente vê aqui, ó, atrás de mim, é a Basílica de San Marco, que a gente pode entrar lá e a gente vai entrar lá depois. Ela foi construída em tipo 896. Ela é muito antiga. Muitas coisas aqui em Veneza são, assim, super antigas, porque Veneza foi construída no século VI. Ou seja, faz muito tempo, tipo, quase dois mil anos, faz, sei lá, 1400 anos, alguma coisa assim. Então, tem muita coisa histórica. Também tem essas colunas aqui, ó, que é até o nosso ponto de encontro com o nosso grupo mais tarde, porque eu conti que o nosso guia, né, o Manny, ele falou, ó, vocês podem conhecer a cidade toda e nove horas da noite estejam aqui nessas colunas. Então, é daqui que a gente tá partindo hoje pra visitar a cidade. Esse atrás de mim é o Dodge Palace, que foi construído em 818, mas já passou por várias reconstruções, porque ele já pegou até incêndios. Era aqui que ficava a família real, sei lá, os políticos, né, moravam todos aqui. Tem vários apartamentos e hoje em dia é um museu que você pode pagar 11 euros pra visitá-lo. Nós não vamos visitar hoje, mas é um lugar bem bonito. Ele tem arquitetura gótica veneziana e é mais uma dessas construções históricas aqui da cidade. Ele é bem bonito mesmo. Tem todas essas colunas, essa parte de sacada aqui. Então, eu acho que quando você vai no museu, você consegue conhecer cada cantinho desse palácio por dentro. Vocês podem ver que a gente veio bem típicas venezianas, quer dizer, a gente tentou, ó, listras. Dei meu máximo, dei meu melhor. Listras. Só falta o chapeuzinho. É, pena. Estamos em junho de 2018 e a Basílica de São Marco tá passando por algumas reformas, então, em algumas partes ela não dá pra ver direito, mas mesmo assim, olha só quantos detalhes tem no topo da igreja. São muitos detalhes. E o legal é que essa construção, ela mistura o romantismo, o renascentismo e também a arquitetura bizantina. Então, é uma mistura de várias fases. E a gente ia entrar agora pra conhecer ela por dentro, mas como ela tá passando por construção, né, por reforma e tal, tá tudo fechado, então as portas estão abertas, você consegue ter uma construção ali de dentro, mas não dá pra entrar, infelizmente. Mas só aqui de fora já vale muito a pena ficar dando uma olhada. O que que tu acha de toda a igreja ser feita de pedra, mármore? Tu acha que eles pagaram caro? Acho que naquela época não era caro mármore assim, né? É. Não é hoje. É, agora a gente tá se ferrando pra pagar o mármore da cozinha. É. Já pensasse levar um pouquinho daqui? Meu Deus, pensar que esse mármore deve ter vindo de navio de algum lugar. Ah, com certeza. Alguns navios devem ter afundado com mármore. Essa praça é gigantesca, a gente tava tipo só numa parte dela e a gente andou um pouquinho e ela continua imensa. Olha o tamanho dessa construção aqui. E eu acho que agora eu vou mostrar pra vocês um dos meus lugares mais bonitos, pelo menos que eu estudei, sobre a praça San Marco, que é a torre do relógio, com o relógio do zodíaco, que tem todos os signos. É um relógio muito bonito. Muita gente deixa passar quando vem aqui por Veneza, porque tipo, não é uma das maiores construções, mas com certeza é uma das mais bonitas. Tem um azul com cobre, com bronze. É muito bonito. Eles chamam de torre do relógio ou também torre de mouros. Ali em cima, bem em cima, tem duas esculturas em bronze, que seriam os escravos mouros que existiam na época. Essa torre foi construída em 1400 e alguma coisa. E ela dá acesso principal, ó, por esse arco aqui, a principal rua de Veneza. Então a ideia era que os barcos vinham pelo Grand Canal, passavam pela praça San Marco e começavam a visitar a cidade por aquele portal ali. E ela é muito bonita, tem muitos detalhes. E aí tem um relógio com todos os signos do zodíaco, com constelações. Sério, é uma das construções aqui em Veneza que você tem que parar, tirar um tempo e ficar só observando, sabe? Música Por que que eu falo que é legal vocês pesquisarem, lerem muito e não só ficarem esperando que outras pessoas avisem vocês? Tipo, eu fiquei procurando, claro, muitos vídeos sobre Veneza, sobre Itália antes de vir. Mas eu também pesquisei muito, entrei em muito site, muito site gringo. Legal que você saiba inglês também por conta dessas pesquisas. A gente encontrou esse Palazzo Contarini del Bolovo, que é um lugar que olha só, não tem quase turista nenhum. Sério, tem tipo cinco pessoas ali. E quase ninguém vem, porque não é um lugar muito conhecido, mas que se você pesquisar bastante, você encontra. E é um lugar incrível. É um mini palácio, ele foi construído em 1499 por um artista aqui da cidade. E ele era de uma família bem rica, que morava aqui em Veneza naquela época, que pediu para que construísse a casa deles como se fosse um palácio. E o diferencial mesmo tá na torre, que tem uma escada em espiral e tipo, deixa tudo muito diferente e bonito. Bom, pelo menos agora vocês já sabem, vocês vão poder vir assistindo esse vídeo na próxima vez que vocês vierem pra cá. Nós paramos pra almoçar e Veneza é uma cidade muito cara, é uma das cidades mais caras da Itália e a gente como não veio com muita grana, até porque o euro tá um absurdo de caro. A gente comprou salada, alguns pães e azeitonas no mercado. E mais duas cervejas que tipo, no Brasil uma Paulaner custa quanto? Uns 30 reais? Não, não tão caro. Uns 15 reais? Tá, uma Paulaner no Brasil custa uns 15 reais e aqui a gente pagou 1,40 na Paulaner. Bem grandona, bem maravilhosa. E agora todo nosso almoço deu 11 euros. Isso seria apenas uma pizza em qualquer lugar, ou uma pizza e mais um drink. Então a gente tem tipo, salada, pão e cerveja por 11 euros. A salada já vem com azeite de oliva e o acetato balsâmico. Essa daqui também vem com umas nuts. Parece ser muito gostoso e foi 1,99. Tem problema beber na rua na Itália. Depois do nosso almoço super gostoso, nossa a gente ficou bem cheia. A gente veio no Fondacco dei Tedeschi. Eu vou deixar o nome aqui na... Não, tá rolando muito italiano. É um shopping super caro, tipo só tem lojas muito caras. Na verdade ele era um palácio antigamente. E hoje em dia, se você fizer a reserva online através do site, que eu também vou deixar aqui na descrição. Você consegue reservar uns 15 minutos pra ficar no terraço desse shopping. E é de graça, então você reserva de graça e fica 15 minutos nesse terraço. Onde você pode ter uma vista incrível de Veneza de cima. Tô ansiosa. Todas essas pessoas que estão na fila agora, elas vão entrar no terraço ali ó, naquela portinha, nos próximos minutos. Então de 15 em 15 minutos a porta abre e aí você pode ter uma vista linda da cidade. Tchau. 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 Mais uma dica pra você que tá vindo pra Veneza e quer fazer algo sem gastar dinheiro. Venha conhecer a loja de livros, se chama Livraria Aqua Alta. Tem esse nome porque... Na verdade é uma das livrarias mais antigas da cidade. E tem esse nome porque durante o inverno Veneza sofre bastante com as enchentes. Todas as... Todo o canal, né? Todos os canais eles ficam com um nível bem mais alto. E aí essa livraria ela sempre sofria na perda de livros, né? Então perdiam parte dos produtos que eles vendem. E eles começaram a armazenar tudo em gôndolas e banheiras e carrinhos de mão. E sabe? É uma partezinha de Veneza que nem todo mundo conhece, mas que eu acho que é muito legal você vir conhecer. É bem único assim, bem diferente. Música 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 Essa loja é muito legal. Tipo, os livros estão todos espalhados. A maioria deles estão dentro de gôndolas ou banheiras. E tem uns espaços bem bacanas pra tirar foto. Tem uns livros muito antigos. Se você gosta desse tipo de coisa, tem que vir aqui. Agora a gente tá na ponte Rialto. Que é essa ponte atrás de mim. Tá lotada de turistas, como sempre. É uma das pontes mais antigas da Itália. Ela foi construída no século 8. E originalmente ela era feita de madeira. Mas depois de várias coisas que a Itália enfrentou. E a cidade também de Veneza. Eles reconstruíram em pedra. Mas ela continua sendo muito bonita. E dentro dela tem várias banquinhas com várias lojinhas. Então é tipo um dos pontos altos aqui da cidade. De uma ponta fica a praça de São Marco. E na outra fica a ponte Rialto e o Grand Canal. Que é esse daqui. Porque ele é um canal mesmo gigante e grandão. E é da onde saem muitos barcos e tal. A maioria deles sai daqui. Esses barcos de turismo que pegam a galera no hotel e levam pra estação. Saem a maioria deles aqui do Grand Canal. E a última coisa que eu vim trazer vocês. É algo bem diferente aqui de Veneza. É uma das melhores ruas do mundo. Que é essa passagemzinha aqui. Tem apenas 50 centímetros de largura. E ela fica num endereço bem tricky. Bem difícil de encontrar. Mas eu vou deixar aqui na tela. E vamos passar juntos. Tô com medo. Não quero ir. Posso ir? Posso? Ok. Uuuu. 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 Cara. É uma rua muito estreita. E não tem ninguém aqui. Acho que quase nenhum turista sabe. E daí a gente vem nesses lugares secretos de Veneza. E eu termino esse vlog fazendo o que eu faço todos os dias aqui na Itália. Comendo um gelado. Aqui em Veneza a gente infelizmente não encontrou sabores de chocolate. Ou sabe, mais cremosos assim, veganos. A gente só encontra os sorbês que são feitos de fruta e tem a base de água. Então os sorbês são bem fáceis de encontrar. Esse fruta de bosco que é esse vermelhinho que eu peguei. Ele é bem gostoso. Então fica a dica aí pra você. Se você souber de alguma sorveteria, alguma gelateria aqui em Veneza. Que tenha opções veganas bem gostosinhas. Tipo chocolate, chocolate branco, coco, creme. Comenta aqui embaixo para as outras pessoas darem uma olhada. E se você gostou desse vídeo não esquece de curtir muito. Deu um trabalhão. Tá dando um trabalhão pra gravar e editar todos esses vídeos. Mas tá sendo muito legal. Muito obrigada STB com Tiki por essa oportunidade. A gente tá amando muito. Né, Bru? Tá gostando? Ainda tem muitos outros dias e muitas outras coisas que vão vir pela frente. Então se você gostou, novamente, deixa seu like. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Todos os links importantes pra fazer o mesmo roteiro. Pra você ganhar desconto usando meu promo code. Tá tudo aqui embaixo na descrição. Um beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.